O Instituto Nacional do Câncer divulgou na semana passada um dado de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, o que é uma preocupação para a saúde da população. E na ponta dessa cadeia produtiva de alimentos estão os trabalhadores rurais que lidam diretamente com esses produtos químicos e justamente por isso eles são o foco de um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe em parceria com o Ministério Público do Trabalho. No fim de semana, Boquim, no centro-sul do estado, foi o município visitado. O atendimento foi feito em mutirão. Teve coleta de sangue, exame auditivo, odontológico. Os pacientes têm uma característica em comum. São trabalhadores da citricultura que têm contato com agrotóxicos. Eu já passei muitos remédios, licite, por vários anos. Já passei lá fazendo, fazendo, fazendo todos os partos. E era só com a calça, a camisa mesmo, o remédio às vezes derramava no corpo e eu nunca teria visto nada. Não sentia nada. Do tempo para cá, eu venho sentindo uma dor muito grande. Os exames fazem parte de uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho e da Universidade Federal de Sergipe. A ideia é avaliar as consequências desse contato com os defensivos agrícolas. Sergipe é o segundo maior produtor de laranjas do Nordeste, com 600 mil toneladas por ano. A expectativa é avaliar até o final do projeto cerca de 3 mil trabalhadores da citricultura no estado de Sergipe. Até agora, 605 foram examinados e os resultados já chamam a atenção. Muitos dos pacientes apresentaram problemas de saúde. 15% tiveram problemas respiratórios, 21% alterações visíveis na pele, 98 trabalhadores tiveram lesões no fígado. Além disso, houve muitos casos de danos auditivos. A nossa preocupação inicial é com o trabalhador que está exposto. Naquele momento, ele pode ter uma intoxicação aguda. Essa é fácil de identificar, porque ele sente a sintomatologia toda naquele momento. Difícil de perceber a intoxicação crônica, que acontece ao longo dos anos por exposições constantes, porém pequenas. É isso que a nossa pesquisa começa a levantar. Os pacientes com problemas foram encaminhados aos serviços de saúde dos três municípios da pesquisa, Lagarto, Salgado e Boquim. Após efetivado o diagnóstico, esses trabalhadores virão as suas unidades básicas de saúde, toda a rede de serviços do nosso município será atendida pelas equipes de saúde da família. O procurador do trabalho diz que vai mover ações na justiça contra os envolvidos na produção, venda e uso irregular de agrotóxicos. O Ministério Público do Trabalho vai exigir dos órgãos de saúde que adotem as medidas para a implementação efetiva da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. E também, paralelamente, irá ajuizar as ações, adotar as medidas administrativas que efetivamente freem, dê um basta a esse uso discriminado do veneno aqui em Sergipe. O Ministério Público do Trabalhador